Padre Pio é um fenômeno extraordinário. Padre Pio é o santo mais providencial do século XX. Porque Deus deu à igreja do século XX o que ela mais precisava. Por quê? No século em que haveria a crise do sacerdócio, Deus dá à igreja o único sacerdote estigmatizado da história da igreja. É o único. Muitos santos receberam os estigmas, mas nenhum era padre. Só o Padre Pio era padre. Para fazer com que as pessoas experimentem e vejam que Cristo vive nos seus santos. E Cristo vive nos seus santos de uma forma extraordinária na vida do santo Padre Pio de Pietrangina. Assim, eu acho que o Padre Pio é um santo providencial porque ele faz com que nós, homens céticos, modernos do século XX, entremos em contato com uma série de milagres que nós só ouvimos falar na Idade Média. Entendem? Os milagres que aconteceram na vida do Padre Pio são tão clamorosos, é um negócio assim tão extraordinário, que você diz, bom, se aconteceu na vida do Padre Pio, atestado por médicos, por laudos médicos, por radiografias, exames de sangue, cirurgias, médicos do século XX, se aconteceu esse milagre na vida do Padre Pio, então por que não na vida de Santo Antônio no meio da Idade Média? Compreendem? Porque quando nós, homens céticos do século XX, lemos os relatos dos santos medievais, dos santos do passado, a nossa tendência é interpretar aquilo tudo como sendo uma criação quimérica, um negócio assim, ah, isso é o povo daquela época que tinha fantasia, olha só a fantasia do homem medieval. Mas quando você vê o Padre Pio, o negócio não é medieval, o negócio é agora. Como é possível que o homem tenha curado uma menina cega de nascença, que nasceu sem a pupila, e a menina foi curada e começou a enxergar e continuou sem pupila? Isso atestado medicamente. Ou seja, os médicos, essa menina não tem pupila, ela não enxerga, e no entanto estava enxergando. Como é possível? E não é, assim, dizem. Não, a menina com nomes, eu não sei o nome ou sobrenome aqui de cor, mas é atestado nos livros com laudos médicos e tanto assim de testemunhas. Casos extraordinários, como por exemplo, o caso de uma senhora que levava uma criança recém-nascida para ser curada pelo Padre Pio, a criança havia sido desenganada pelos médicos. Os médicos disseram, essa criança vai morrer, não tem jeito. A mãe, contrariando os médicos, tirou a criança do hospital, colocou a criança no trem com ela, viajou de trem para a Pietrelitina com a criança recém-nascida, agonizante, no meio do caminho a criança morreu. A mulher escondeu o cadáver da criança dentro da mala. Uma mala de plástico, dentro da qual qualquer criança teria morrido sufocada. Era impossível que aquela criança estivesse viva. para não parar o trem e ter que levar para o necrotério, etc., ela escondeu o cadáver da criança dentro da mala, chegou até San Giovanni Rotondo, entrou na igreja onde Padre Pio estava saindo do confessionário naquele momento e estava na presença de um médico. Providencialmente havia um médico ali. A mulher vê o Padre Pio, tem uma crise histérica, começa a gritar, abre a mala e mostra o cadáver da pequena criança. O Padre Pio toma o cadáver nas mãos, olha para a criança, chora e diz uma guarda, é viva! E entrega a criança viva nas mãos da mãe. O médico que estava ali presente disse era impossível que aquela criança estivesse viva. Eu vi a mãe tirar a criança de dentro da mala. Qualquer criança teria morrido sufocada. Fenômenos extraordinários de bilocação. Um médico ateu em Roma recebe uma chamada noturna de um paciente agonizante e vai atender o paciente no meio do caminho de noite no escuro dentro do seu carro aparece um frade dentro do carro dele. Ele olha para o frade sem acreditar no que está vendo passa a mão e não tem nada. Mas ele vê o frade e o frade diz para ele o paciente tem tal doença você vai tentar este tratamento não faça isso porque ele não vai dar certo faça tal outra coisa que vai funcionar. O médico ateu chega lá constata que a doença é exatamente como o frade descreveu tenta mesmo assim a terapia que o frade tinha dito que não ia funcionar de fato não funcionou ele tenta a segunda vez aquilo que o frade havia aconselhado e funciona. Quando finalmente ele descobre quem era o frade porque viu uma foto de São Pio e reconhece o frade daquela noite ele vai imediatamente para São Giovanni do Otondo quando chega lá Padre Pio está rodeado de pessoas um número enorme de pessoas ao redor do Padre Pio o Padre Pio vê o médico que entra na sala e diz para ele é fulano que belo médico você é precisou da minha ajuda para dar certo é evidente que se converteu pilotos pilotos de caça americanos ingleses canadenses durante a segunda guerra mundial tentaram bombardear a cidade de São Giovanni e não conseguiam bombardear a cidade porque durante o voo lhes aparecia um aspas monge voando que impedia os aviões e fazia com que as bombas caíssem no meio da floresta um destes oficiais americanos depois que terminou a guerra ouviu falar do tal do monge misterioso feiticeiro que morava naquela cidade e ele protestante que era quis conhecer o Padre Pio Padre Pio se encontrou com ele e falando no dialeto em que ele sempre falou não falou sequer em italiano falou em dialeto com o americano o americano quando terminou o encontro disse não sabia que Padre Pio falava também inglês é evidente que se converteu também esse coisas assim inacreditáveis e isso assim para falar as coisas mais clamorosas mas milagres e milagres mas não centenas de milagres centenas de milagres atestados por médicos centenas de milagres atestados por médicos e ver aquele homem com aquelas chagas sofrendo casos assim carregando o sofrimento de Cristo no seu corpo Padre Pio quando antes de receber as chagas ele tinha febre de 48 graus de 58 graus colocava um termômetro nele ele estourava os termômetros não havia termômetro humano que medisse a temperatura dele eles pegavam um termômetro de banheira para conseguir medir a temperatura de Padre Pio era medicamente impossível que aquele homem estivesse vivo com aquela febre e no entanto estava lá e o Padre Pio dizia muito acertadamente eu sou um mistério para mim mesmo passasse o e o